Colocar os pneus do seu carro antes de viajar. Você tem dois pneus que já não podem mais ser usados e dois pneus que podem rodar mais um pouquinho. Então você opta apenas por dois pneus novos. Mas aí vem o problema. Você tem um conjunto de pneus bons e um conjunto de pneus meia-vida. E agora, alguns dizem que o melhor pneu deve ficar na dianteira, outros na traseira. O G1 está no campo de provas da Pirelli, no interior de São Paulo, para desvendar esse mito. Bom, então vamos aqui na pista tentar desvendar esse mistério. Vamos começar o teste com pneus novos no eixo traseiro e os pneus usados estão no eixo dianteiro. Muita gente afirma que essa é a configuração mais segura para o carro. Quarta marcha, 70 km por hora. Várias poças de água. Sinto que a dianteira começou a perder a aderência. Eu tenho essa sensibilidade, o carro me informa a aderência. Mas note que em nenhum momento perdemos o carro de controle. Vamos piorar a situação? Eu vou entrar numa curva mais fechada, vou dar um golpe no volante e tirar o pé do acelerador. Por agora, não aconteceu nada. O carro manteve a trajetória numa boa. Então agora, vamos inverter? Vamos colocar os pneus novos na dianteira e os pneus usados na traseira. O que muita gente faz por aí. E vamos ver no que dá. Bom, de volta à pista agora, para fazer o segundo teste. Onde eu tenho agora, na traseira, os pneus mais gastos e na dianteira, os pneus mais novos. A primeira sensação é muito boa. A sensação de volante é de que eu tenho o carro mais firme na mão. Até porque são os pneus novos. Entrei na curva, cortou bem a água. Opa, 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 estamos rodando. Corrige. Nossa, deu trabalho. Você viu como a traseira escapou de uma vez? Você não sente a traseira escapando. O que você tem é a sensação boa de dianteira, mas a traseira roubando a trajetória. Vamos fazer a segunda curva, que agora vai ser mais casca grossa, porque eu vou virar, tirei o pé, rodando. Rodou, rodou, rodou. Nossa. Ainda bem que estamos num campo de provas, né? Porque se fosse numa estrada, nós estaríamos numa situação bem ruim. Portanto, ficou claro. Os pneus novos devem estar no eixo traseiro do carro. E os pneus usados na dianteira. E uma dica importante. Tanto faz se o seu carro for tração dianteira ou tração traseira.